A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Montei bancos de Leão 1P, Cupra, fixou a alteração do centro do padrão, volante Cupra, manete Cupra, primeira fase, personalizei a mala, como podem ver no vídeo, admissão Cupra, tenho uma tampa de motor 7Sport, tenho a mecânica alterada, neste momento tenho um 1756VK stock com IC Cupra, toagem em alumínio, escape de 60, com panela original trabalhada. Foi pintada também recentemente, cor original, azul 25 anos, aniversário da SEAT, travagem frontal 18Z, Porsche Cayenne, travagem traseira também do Cayenne, 4 questões, com a pequena, original, trabalhada para funcionar no disco do ventilador. Tudo que tem vindo a ser feito, tenho sido feito por mim, faço em casa, tenho a grande ajuda do meu irmão e amigos, claro, não se faz tudo sozinho. No link das inscrições vai estar lá, vamos, o nome da minha página, qualquer dúvida, estejam à vontade, disponham. Não é carro de sonho, mas gosto muito do que tenho, foi tudo feito por mim, dá sempre mais prazer e gosto. No futuro, gostava de ter outro tipo de carro, sim, mas a vida, quando a vida permitir, não tenho assim muito mais a dizer, é um 6L, diferente de todos os outros que costumam haver, obrigado, um abraço, espero que gostem, até à próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.